Aos quatro da manhã, ele acordou, tomou café sem pão E foi à rua, por o bloco pra desfilar Atravessou um morre do outro lado da nação Ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse Se agradar, as contas a pagar, fila pra pegar Senha pra rasgar, fantasia As contas a pagar, fila pra pegar Senha pra rasgar, fantasia Que às quatro da manhã, ele acordou sem pão E junto ao estandarte, pôs a alma pra lavar Atravessou um morre do outro lado da nação Ficou surpreso ao ver um povo que não tem com o que se preocupar As contas a pagar, fila pra pegar Senha pra rasgar, fantasia As contas a pagar, fila pra pegar Senha pra rasgar, fantasia